Hoje eu vou te mostrar 10 comandos secretos pra você trollar o seu amigo aí no Minecraft, mano. Isso aqui é muito da hora, porque a gente vai poder ir tá trollando os nossos amigos utilizando esses comandos, né? Obviamente você tem que estar em um servidor no criativo pra produzir esses comandos, mas de qualquer forma vai ser muito interessante. E se você quer ver isso, se inscreve no canal e bora lá. Número 10, 100 diamantes. Bom, esse aí é um comando bem interessante que faz com que o seu amigo aí, né, que... Bom, ele tá minerando aqui e tal, lá lá lá. Nossa, eu encontrei vários diamantes, ó meu Deus. Aí quando ele for pegar esses diamantes, eles não serão diamantes. Tudo bem, aqui é diamante, mas agora a gente vai repetir a cena com o comando ativado. Vai pegar o comando aí na descrição, vai colocar ele aqui, ó, e basicamente você vai botar execute at. O nome do seu amigo, no caso eu vou colocar eu aqui, arroba p. Vai colocar sempre ativo e vou botar em repeat, vai ficar roxo e sempre ativo. Você obviamente vai esconder isso aqui, né? E agora quando ele for buscar os diamantes dele, tranquilamente. Lá 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 lá, ó meu Deus. Eu achei diamantes, geleia. Nossa, vou pegar os diamantes. Cadê? Cadê os diamantes? Diamantes. Então, né, é exatamente isso aí, mano. O seu amigo vai ficar sem diamantes e você vai ficar com muitas risadas aí pra dar da cara dele, mano. E é muito, muito engraçado, velho. Número 9. Esse aqui é praticamente a mesma coisa, só que você vai poder trollar ele muito mais frequentemente porque achar ferro é bem mais fácil que achar diamante. Então eu já vou explicar pra vocês. Você vai pegar o mesmo comando de antes aqui, ó, e vai mudar aqui de lapis or, vai mudar pra color underline or. Uh, pra ficar mais engraçado, vamos mudar pra bedrock e replace. A gente vai colocar iron underline or. Aí seu amigo vai pensar, nossa, eu vou procurar aí alguns ferros pra fazer umas armaduras, né, um balde, não sei. Só que primeiro, ó, vamos lá. Game rule, command block, output false. Você vai colocar esse comando pra não ficar aparecendo as mensagens no chat. Aí você tá lá, tá, o seu amigo vai tranquilinho aqui minerar uns ferros e... Ué, por que que os ferros tão virando diamantes? Tão virando... Meu Deus, que que é isso? Não é possível. Então, é exatamente isso, mano. Esse comando é muito da hora porque seu amigo vai minerar ferro e ele vai virar bedrock simplesmente, velho. E bom, tem uma extensão desse que eu resolvi fazer aqui rapidinho. Eu gosto de chamar de ilusão. Basicamente, eu coloquei pra quando chegar perto de algum ferro, ele vira diamante. E quando chegar mais perto ainda, ele volta a ser ferro, mano. Então, vamos testar aqui, ó, velho. Nossa, estou vendo vários ferrinhos ali, vou minerar. Só que, obviamente, você tem que ativar, né? Nossa, estou vendo ferros ali, vou minerar. Diamante? Como assim? Nossa! Ah, virou ferro. Não, vou pegar aqueles ali. Ah, virou ferro. E, basicamente, quando você chega perto, ele volta a ser ferro e é bem interessante, né, mano? Olha só. De longe, ele é diamante. De perto, ele é ferro, mano. Número 8. Bom, esse aqui é bem interessante porque, basicamente, aí você vai trolar seu amigo com os sons do Minecraft, né? Você vai dar este comando aqui, ó. Execute at o nome do seu amigo. E o nome é um zumbi, tipo assim, mais ou menos assim, vai fazer com que um zumbi faça barulho. Aí o som sai atrás dele, entendeu? Tipo, ó. Como assim um zumbi? Não, um zumbi atrás. E daí o carinha vai ficar todo assustado e vai sair correndo e, tipo, vai ficar com medo. E sim, é só uma trollagem mais engraçada. Ah, velho, ficou ativado o negócio dos ferros, mano. Que isso? Deixa eu desativar isso aqui que eu vou ficar me trolando no vídeo. Ah, muito bom, velho, muito bom. Mas, basicamente, é isso que faz com que nasça um som de zumbi atrás do seu amigo aí, né? Pode botar mais alto o volume aqui também, ó. Você pode mudar aí para o que você quiser, né, mano? É bem interessante também. Eu gosto de trollar as pessoas utilizando o som. Número 7. O outro comando aqui, ele não é só o som do zumbi, mas ele faz com que nasça um zumbi perto de você. Então, o nome desse comando aqui é De Onde Vem O Zumbi? Aí seu amigo tá lá tranquilamente andando assim, lá, 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 lá. Digamos que seu amigo seja este villager aqui, ó, mano. Só que seu amigo não estaria abraçado com o creeper, mas tudo bem. Aí você vai lá, vai dar o comando aqui, vai colocar o nome do seu amigo, né? Eu vou colocar aqui, ó, arroba é type igual villager. E, basicamente, vai nascer um zumbi atrás do seu amigo aí para atacar ele. E ele vai ficar com medo e não vai entender nada que aconteceu, mano. Basicamente, esse aí é o comando desse, desse, desse tópico aqui, né, mano? Número 6. Outro comando legal para você trocar seu amigo. É parecido com o que a gente acabou de falar. Porém, oxe, o creeper, ó, ó, o creeper tá se afogando aqui, mas é burro. Beleza. Eu vou pegar aqui villager de novo para mostrar para vocês. E vou colocar aqui alguns villagers. Digamos que os villagers são seus amigos. Vamos botar no jogador mesmo, que é mais fácil. É, vai fazer o som de um creeper, mano. Olha só, atrás do seu amigo. Então, pode colocar aqui, ó, aumentar o volume aqui, ó. E vai ter atrás do seu amigo o som de um creeper. Ele vai ficar, caraca, de onde veio esse creeper? Aí ele vai olhar para trás e vai bater no creeper, mas daí não tem creeper. Ele vai ficar todo assustado. E é isso aí, mano. Número 5. Agora, esse sim, é a mesma coisa, só que ao invés do som do creeper, ele vai... Bom, veja com seus próprios olhos, mano. Vamos gerar aqui e ele vai gerar um creeper atrás do seu amigo, né. Digamos que o amigo seja o villager, obviamente. Isso aqui é bem, bem interessante, mano. Por que vai gerar aí o creeper sempre atrás dele? Dependendo, tipo, não importa para que lado ele está virado, o creeper vai ficar atrás dele, mano. Número 4. Esse aqui é para você assustar aquele seu amigo que tem medo das lendas aí do Minecraft, né. Você pode colocar o nome de alguém para nascer no seu mundo, mano. Exatamente esse comando aqui, ó. Barra tellroll, arroba a. Vai colocar uma chave, vai colocar text. Vai colocar dois pontos. Outras aspas, vai colocar Herobrine entrou no jogo. Aí vai fechar, vai colocar color e vai colocar yellow, mano. Vai ficar da cor de quando alguém entra no mundo. E olha a mensagem que eu recebi no chat. Só que, não só isso, você não vai dar só este comando. Você vai dar este comando dentro de um comando de bloco misturado com este comando aqui, ó, mano. Aí, basicamente, ele é... Bom, você vai entender, véi. Você vai colocar o primeiro comando em descrição em um comando de bloco e o outro comando em outro comando de bloco sempre ativo em corrente, em chain. Esse aqui. Daí você vai apertar e vai dar um barulho de caverna. Só que com a mensagem do Herobrine, mano. Esse aqui é muito, muito insano, véi. Você pode mudar também a mensagem aqui, ó. Pode mudar pra, sei lá, leak entrou no jogo. Aí, o leak vai entrar no jogo, né. Número 3. Esse aqui é aquele comando pra você trollar seu amigo, mas é bem maldoso porque... Bom, vou mostrar pra vocês. Deixa eu me equipar um pouco aqui pra ficar melhor de mostrar, né. Olha só. Você vai dar barra game rule, do mob loot. Vai colocar false. E vai botar do tile drops e vai colocar false. E basicamente, agora, nada vai dropar, mano. Ele vai matar um creeper e não vai dropar. Ele vai matar um zumbi. Ele vai quebrar um bloco e não vai dropar. Ele vai quebrar qualquer coisa e não vai dropar. Então, o jogo dele vai ficar muito estranho. Vai parecer que tá lagado, mas não. Na verdade, é você que está trollando ele aí, né, mano. Então, toma cuidado no momento que você vai usar. Vai, se o seu amigo achou o diamante. O diamante não vai dropar, beleza. Então, toma cuidado aí. Mas é um comando bastante engraçado aí pra atolar o seu amigo, né, véi. Número 2. Agora, outro comando bem maldoso aí pra você fazer com seu amigo. É um comando aí que vai... É chamado de... Onde é que eu tô? Você vai colocar este comando aí no seu chat. Vai colocar execute as. Aí, você vai colocar o nome do seu amigo, beleza. Então, olha só. Vou botar aqui o meu nome, né. E, basicamente, agora, o ponto de renascimento do seu amigo está marcado numa camada muito alta. Então, tipo assim, se caso o seu amigo aí acabar morrendo, ele vai nascer num lugar muito alto e não vai entender nada. Se ele tiver um balde, ele consegue sobreviver. Ou se ele tiver no criativo, obviamente. Mas, ele não vai entender nada do que que tá acontecendo. E é da hora pra atolar o seu amigo aí. Sei lá. Você coloca o spawn point dele lá em cima. Aí, depois, você vai e bate nele lá e ele teleporta lá pra cima. Vai ser muito engraçado. Número 1. E pra finalizar, mano, com um comando aí bem engraçado, seu amigo vai ficar muito bolado. É este aqui, ó, mano. Você vai dar este comando aqui. Vai colocar o nome do seu amigo, né. Execute as. Aí, basicamente, você vai deixar sempre ativo. Você vai colocar em repeat. E vai ficar como se estivesse lagado, mano, o jogo do seu amigo, porque ele não vai conseguir andar direito. Porque o jogo vai ficar tentando teleportar ele pro próprio lugar que ele tá, mano. Isso aqui é muito, muito chato. Tipo, olha, véi. Você pode também fazer um sisteminha de redstone aqui pra ficar ativando ele. Só às vezes, beleza? Tipo, você coloca aqui, ó. Mas redstone aqui, redstone aqui. Aí, coloca aqui. E só vai ativar de vez em quando o comando, beleza? 4. Aqui, aqui, aqui. Papum. E agora? Vou dar uma carguinha aqui, ó. Ah, dá uma mini carga. E agora ele vai ficar dando meio que uns lagzinhos, às vezes, aí no jogo do seu amigo, beleza? Então, é bem irritante isso aqui, mano. Então, toma cuidado aí com qual amigo que você vai fazer. Pode ser que você faça com um amigo muito irritado. Ele vai ficar bravo, né? Mas, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Ative as notificações pra não perder o vídeo até o próximo. E tchau. Tchau.